Oi gente, hoje eu vou fazer a mensagem ao contrário, já vai deixando o seu joinha, a meta vai ser 100, então vamos lá, vou fazer a mensagem ao contrário, como eu já falei né, então vou começar com o Charlie, agora um pouquinho de bolinha de Orbeez Agora eu acho que eu posso pôr o talco O glitter O porco do outro glitter Que esse daqui é holográfico Agora eu vou pôr a cola, depois eu vou mexer e pôr o ativador, aí já vai ser tudo normal Deixa eu tirar a bunda assim E damos por a cola E a cola aqui já Vou mais um pouquinho Mexer, mexer Como eu fiz o talco, pode ser que ela fique um pouco branca, branquinha, que o talco é branco, né, ele dá um efeito branco Fica um pouquinho de água, que eu vou misturar junto Olha aqui o Charlie Esse daqui tá bem natalina, né gente, ó Agora eu vou começar a ativar, já mexe bastante Ó, nesse daqui eu não juntei os dois Então eu vou pegar Já tenho